As aventuras de Bia e João Cada história uma nova emoção Fique com a gente e abra o seu coração Pra mais uma aventura de Bia e João João, me diga, por que você me chamou aqui na sua casa? Eu estou pensando em fazer um amigo secreto Com quem? Com a Bia, o Peter, o Venturinho, o Gil, você Eu? Sim, você também Hum, eu não sei Não sabe o que, Cris? Hum, se todos irão concordar Ah, quero agradecer a todos por participarem A todos vocês que aqui estão Por participarem do nosso tradicional amigo secreto É Tradicional? Ué, mas esse é o nosso primeiro que estamos fazendo Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem Pode ser o primeiro Mas creio que a partir de hoje Ele será tradicional He-he Se você está dizendo, tudo bem, né? Então, atenção pessoal Então, vamos marcar para amanhã Tá bom? Para amanhã Pra gente pegar os nomes, ok? Pra saber quem tirou quem Aquela coisa toda, tá bom? Beleza Sim, pode ser lá em casa É Eu já peguei o meu É Legal, gostei Esse cara é muito legal Quer dizer, esse boneco Ou pode ser um cara também Sei lá É Eu também E gostei muito Ah, que legal Eu também gostei do meu amigo É Gostei muito do meu amigo Ou amiga secreta Ou secreto Será que é ele? Será que é ela? Será que é um boneco? Será que não é um boneco? Será que é a Cris? Não sei Ah, que legal O que eu compro? O que eu compro? O que eu vou dar de presente? Ah, mas eu gostei Hum, que legal Gostei muito do meu amigo secreto Que legal Gostei muito do meu amigo secreto É Agora É só deixar na caixinha Os recadinhos Pra quem você tirou Legal, Bia Falou tudo Pessoal Não vamos esquecer Os nossos recadinhos De colocar lá na caixinha Ok? Eu já vou lá Ver se tem um pra mim Eita Que menina apressada He 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 Ai, gostei do recadinho Muito bom É E aí, turminha Vamos começar a revelação Do nosso amigo secreto Sim ou não? É Vamos, Gil É Então Começa por você, Bia Tudo bem, Gil O meu amigo secreto É um cara Ou melhor Um boneco Muito legal É Quem será? Ele é um grande amigo E eu gosto muito dele O meu amigo secreto É É O João É Você, João Bom O meu amigo secreto É um cara Ou um boneco Muito legal O nome dele É inglês Que em português Significa Pedro É É isso mesmo Venha pra cá É você mesmo, Peter Que legal Grande Peter Peter significa rocha Pedro, pedra, rocha Então, turminha É o seguinte Eu sei que tudo isso Dar e receber presentes É algo muito legal Quem é que não gosta De receber presentes? Eu sei que você aí Também gosta De receber presentes Você gosta de receber Ou dar presentes? Mas Lembrando Que nesta época É uma época Que todo mundo Fica mais solidário Solidário O mesmo que bonzinho É Bom Mas O melhor presente De todos O melhor presente De todos Todos nós aqui Já recebemos Inclusive você Que tá aí do outro lado Me vendo O melhor presente De todos Já foi dado Por Deus Pra todos nós Quando ele enviou Seu único filho Pra morrer Por nós O melhor presente De todos Quem é? É Jesus E agora Vamos prestar atenção Nessa linda canção Com a Cris Vai ser bem legal É Vamos cantar? O melhor presente É Jesus 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 A vida Ele deu Por você Na cruz O melhor presente É Jesus 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 Se você quiser Só basta aceitar Que o melhor presente É Jesus E a revelação do amigo secreto Ficou assim O Gil O Gil tirou a Bia A Bia Tirou O João Ah E o João Tirou o Peter É A Cris Tirou o Gil Ó O Gil dançando Esse Gil é engraçado É O Peter Tirou o Venturinho E o Venturinho Tirou a Cris E eu? É Gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal youtube.com barra teatro Gil e Cris Tchau 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 Tchau